Se existe um lugar onde eu possa estar Pra ficar perto de ti, me diga Se há algo a fazer que me leve além Eu farei só para ter mais do teu amor Se existe um lugar onde eu possa estar Pra ficar perto de ti, me diga Se há algo a fazer que me leve além Eu farei só para ter mais do teu amor Estou enfermo Estou aqui, meu amor Te esperando com saudades no jardim Vem pra mim Hoje me arrebataste o coração Amado meu Amado meu Se existe um lugar onde eu possa estar Pra ficar perto de ti, me diga Se há algo a fazer que me leve além Eu farei só para ter mais do teu amor Estou Estou Enfermo De amor Amado meu Amado meu Amado meu Estou aqui, meu amor Te esperando com saudades no jardim Vem pra mim Pois minha realidade, meu coração Estou enfermo de amor Amado meu, estou aqui, meu amor Te esperando com saudades no jardim Vem pra mim, pois me arrebataste o coração Amado meu Amado meu Amado meu Meu amado Eu sou do meu amado E Ele é meu E Ele é meu E Ele é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Sou do meu E eu Estou Estou Enfermo de amor Amado meu Estou aqui Meu amor Te esperando Com saudades No jardim Vem pra mim Pois me arrebataste O coração Amado meu Amado meu Meu Amado Se existe um lugar Onde eu possa morar Pra ficar perto de ti Me diga Amado 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 Amado